A Camila Rodrigues está num lugar agora que eu vou te contar, viu? Região leste de Goiânia, onde os moradores estão bravos e pediram socorro para o Balanço Geral. Conta aí, Camila. Oi, Luares. Nós estamos aqui na rua SR7, no recanto das Minas Gerais. Um dos lados da rua está assim, ó, passando por obras da Prefeitura de Goiânia. Por quê? Aquela caixa ali, que o Lacerda vai mostrar ao vivo agora pra gente, é uma caixa que recebe a água que vem das bocas de lobo, da chuva, né? Que entram nas bocas de lobo e passam por ali. Ela não suportou o volume de chuvas na última semana e se rompeu, provocou uma erosão, uma grande erosão. Esse buraco aqui que acabou sendo feito, né, pela própria Prefeitura pra fazer esse conserto aqui dessa tubulação e dessa caixa, tem mais de 20 metros aqui de extensão, Luares. Então, essa obra foi necessária justamente pra fazer esses reparos. Agora eles estão na fase pra fazer o aterro aqui, né, estão colocando a terra aqui em volta agora dessa caixa. Vão colocar a tampa dessa caixa e depois complementar com a capa asfáltica. A previsão, a CEINFRA, a Secretaria de Infraestrutura, enviou uma nota pra gente e informou que esses trabalhos começaram no início dessa semana e é provável que ele já tenha terminado até sábado. O que que tá acontecendo? Como essa aqui é uma das pistas, a rua aqui, SR7, ela é uma avenida, né, ela é uma pista que tem a mão duas pistas, na verdade. A outra pista do outro lado acabou se tornando mão dupla. Então, quem tá, quem pode passar por aqui, pode continuar passando, não tem problema, porque uma das pistas acabou se tornando mão dupla, Luares. Então, agora a previsão de término aqui dessa obra, né, dessa erosão que acabou sendo provocada pelo alto volume de chuvas, é neste sábado. Eles também tão fazendo uma, além da obra de reparo, eles também tão ampliando a capacidade dessa caixa de água, né, Luares? Porque antes ela tinha capacidade pra receber 1.200 litros por segundo, 1.200 litros de água da chuva que entrava nas bocas de lobo e vinha pra cá. Agora essa capacidade foi ampliada, agora essa caixa tem a capacidade pra receber até 2.000 litros de água por segundo. Isso ampliando aí, diminui a possibilidade de novas erosões aqui nessa região. Luares, então, vocês estão vendo aí ao vivo o maquinário trabalhando aqui a todo vapor. Eles já colocaram as pedras, agora vão colocar essa parte da terra e logo depois, então, colocar uma nova capa asfáltica. A gente continua acompanhando toda essa situação por aqui. Você, motorista, que precisa passar pela rua SR7, a outra pista se tornou mão dupla. Então, você pode continuar passando aqui por essa região porque a outra pista está liberada. Apenas essa pista aqui que está interditada por conta dessa grande obra realizada pela Prefeitura de Goiânia. Luares. Obrigado. Camila Rodrigues, direto da região leste de Goiânia, trazendo informação pra você. Obrigado.